He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Ba-ba-ba! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Não! Pula! 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 Inclusive... Os outros jogadores são meus! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Que viadinho! Ele não pula não, porra! Vai tomar no cu, véi! O foda é ele chegou agora pra trabalhar e tá rolando a bagaceira, né? Vai dar merda! Coloquei errado, né, pô? Esse fudeu é por mim, respeita! Respeite a minha jogabilidade, filho da puta! Aaaah! Shhhhhh! Acaba tá aqui, Vian O homem tá aqui, Vian O galho, porra, o galho é foda Ah, o homem é aqui, Vian Ele usou o ultimate pra chegar, caralho Quero ver se ele vai respeitar o portão do save agora Deixa ele vir Eu vou salvar com ele Eu vou salvar no perigo, Vian Não, mas ali eu precisava salvar, pô Precisa tirar, não Esse valor de mim, não Tchau Tchau Tchau